Ser mãe, gestar um filho, dar à luz, para muitas mulheres isso é uma realização na vida. Mas e quanto às mulheres que têm HIV? É possível realizar esse sonho sem colocar em risco a saúde do bebê? Sim, é possível. É muito possível. Aliás, é até normal, porque, embora nem todo mundo saiba, já existe tratamento que possibilita isso. Quem explica é a coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento de Marabá. A mulher que vive com HIV pretende engravidar, ela pode engravidar desde que ela faça esse monitoramento, esse acompanhamento de maneira adequada, esteja dentro dos critérios do Ministério da Saúde, para que ela possa garantir que essa criança tenha o direito da vida e, posteriormente, de saúde. Então, com certeza, a gestante é o foco principal dentro do direito da mulher que vive com HIV e também da criança que tem direito à saúde e à qualidade de vida. E uma das metas do Ministério da Saúde é zerar os casos de crianças com HIV. Isso é possível graças a esse tipo de monitoramento, que é feito aqui pelo CPA. Inicia o pré-natal, faz o monitoramento adequado. Nós temos aqui o ginecologista, o pediatra, a equipe múltipla, que faz esse monitoramento, esse controle, tanto antes, na gestação, durante a gestação e pós-gestação e nascimento dessa criança, desse RN exposto. E a gente consegue, sim, dentro dos critérios que são expostos conforme os cuidados necessários, a gente consegue, sim, contribuir com essa gestante, contribuir com essa criança e ela nasce exposta, mas não com o vírus do HIV. Como se vê, o privilégio de ser mãe, para as mulheres que, obviamente, têm esse desejo, é algo muito concreto, que nem mesmo um vírus é capaz de impedir.